E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal VilaTec. No vídeo de hoje eu trago um unboxing e esse unboxing é exclusivo aqui do canal VilaTec. Pelo menos eu ainda não vi nenhum BR fazendo um unboxing desse smartphone, que no caso é o primeiro smartphone que eu vou testar da empresa Realme, que está começando a bombar aqui no Brasil e é a principal concorrente aí da Xiaomi para ter o trono do custo-benefício. Eu vi muita gente colocando o comparativo do Redmi Note 8 com o Realme 5 Pro, só que o Realme 5 Pro está acima do Redmi Note 8. Esse daqui sim é o concorrente direto do Redmi Note 8. No caso como eu estou com o Redmi Note 8T, na verdade dá para me pegar ele, eu vou comparar o Redmi Note 8T com esse daqui. Enfim, vamos lá dar início ao unboxing, mas primeiro faz um favor para mim, rapidinho. Deixe o gostei aqui nesse vídeo, se você assistiu os vídeos do canal VilaTec, mas ainda não é inscrito, clica no botão vermelho inscrever-se e ativa o sininho de notificações. Agora sim vamos abrir o pacote galera, sapeca a vinheta. Bom galera, vamos abrir o pacote aqui agora. Estou muito curioso para testar o sistema operacional da Realme, que no caso é o ColorOS. Vamos ver aqui o que vem dentro. Aqui não tem mais nada. Vem naquele padrão de embalagem da AliExpress, sempre os smartphones estão vindo assim. A caixa toda amarela, vou deixar aqui no chão. A caixa amarela está aqui, muito bonita. Olha galera, aqui tem algumas descrições, tá ok? Então a gente tem aí 5.000 mAh de bateria. É uma baita de uma bateria. Se tiver um sistema operacional tão boa em gestão de bateria como a MIUI, esse smartphone aqui vai durar um dia e meio até dois dias. Ele tem também 4 câmeras com sensor ultrawide. Mesmo processador do Redmi Note 8, que no caso é o Snapdragon 665. E temos aqui também uma tela de 6.5 polegadas, que tem o notch em formato em volta. Uma tela muito grande. O meu aparelho principal que é o iPhone 7. No caso eu estou gravando os vídeos com ele e usando ele como principal. A tela é 4.7, então vai ser uma diferença bem grande. Deu sair de um smartphone com uma tela pequena, para esse daqui que é bem grande. Então a cor galera é a Aqua Blue, que é a cor azul, tá certo? Esse modelo como vocês podem ver aqui, ele tem 4 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna. Deixa eu ver o que mais tem aqui. E o bacana é que no 4G dele, a gente tem a banda B3, tem a B7 e como vocês podem ver também tem a banda B28. Tá ok? Bacana, vamos abrir ele agora. Deixa eu ver por onde eu começo aqui. Esse daqui galera, é o Realme 5i. Ele é como se fosse uma versão mais básica aí do Realme 5 Pro, né? A embalagem aqui, como vocês podem ver, toda amarela. Vamos fazer o unboxing aqui realmente do aparelho. Eu vou tirar a parte aqui de cima. Vamos lá, tá saindo, tá saindo. Então a gente tem aqui primeiro ó, uma informação. Hey, welcome to Realme family. É, agora eu faço parte da família Realme. Vamos tirar essa parte aqui pra ver o que que vem. Tá aqui o aparelho já. Vamos abrir o primeiro compartimento pra ver. Tomara que eu não rasgue. Não rasguei, né? Igual como foi com o Redmi Note 8. Então a gente tem aqui a chavinha, né? Pra abrir a gaveta. E temos alguns guias rápidos e manuais da Realme que, pra falar a verdade, ninguém liga pra isso aqui não. Tá aqui o aparelho. Caramba, galera. É bem esticadão ele, ó. Muito grande assim o aparelho. Uou! Que isso? Caramba! Vou mostrar agora não, mas a cor tá top. Pelo amor de Deus, a cor tá top. Vamos aqui ao cabo USB. Não poderia ser diferente. Cabo USB no padrão. Enganei, galera. É, é o primeiro conto que a gente vai falar aí dele, né? No caso, o cabo USB dele não é do tipo C. É micro USB 2.0. É uma forma da Realme economizar no valor desse aparelho. Tem alguns detalhes aqui de amarelo, ó. Como vocês podem ver. Aqui também, ó. Na outra ponta USB. Vamos deixar aqui de lado também. Vamos ver aqui a potência desse carregador. Me falaram muito bem dos carregadores da Realme. Deixa eu dar uma olhada aqui. Galera, o carregador que não é muito lento, mas também não é rápido, né? É um carregador de 10 watts. Então, basicamente, é isso que vem dentro da caixa, ó. Vou deixar isso aqui tudo de lado. Agora sim, vamos para o aparelho em si. Ó. Vem aqui, nesse plástico. A gente dá uma puxada aqui, ó. Caramba, tá difícil de sair aqui. Dois mil anos depois. Ó, vou reclamar de uma coisinha, né? Tá na hora que a Realme coloca isso aqui dentro do plástico. Era pra ser de uma forma mais fácil de tirar. Eu tive que passar a faca aqui pra rasgar. Vamos tirar aqui, vamos tirar aqui. Tá aqui o aparelho. Deixa eu ver isso aqui. Ó, galera. Caramba. Foca nisso aqui. Deixa eu tirar logo. Vou tirar logo isso aqui. Se liga aí, ó. Ó. Olha esse efeito do aparelho. Olha, esses detalhes aqui de raios. Lembra muito dos aparelhos da ASUS. A da linha Zenfone, né? Muito bonito na cor aquamarine. É azul. E o que eu posso falar pra vocês é que isso aqui, pessoal. Não acho que isso é... Acho não, tenho certeza. Isso aqui é plástico. E ele tem uma textura, ó. Não sei se dá pra vocês ouvirem. Tem uma textura. Aqui na câmera, achei bacana porque tem um detalhe aqui de amarelo, né? Em volta da câmera. Temos uma abertura de f1.8. Logo aqui do lado a gente tem AI Camera. Temos aqui, ó. O flash e o conjunto quádruplo de câmera. Eu vou deixar aí o sensor de cada câmera desse daqui. A função de cada uma delas, né? Tem a ultrawide e tal. E eu vou deixar aí pra vocês. Vamos dar uma ligada aqui no aparelho. Ó. Felizmente o aparelho está com carga. Realme Powered by Android. Galera, é muito grande esse aparelho. 6.5 polegadas. Caramba. A tela dele, como vocês podem ver, ó. Tem as bordas não tão finas e aqui embaixo tem uma borda maior, ó. Como vocês estão podendo ver. E agora eu vou fazer a configuração dele e volto já. Dois mil anos depois. Bom, galera. Eu já terminei as configurações iniciais dele. E o bacana é esse daqui, ó. Ele traz entrada P2 pro fone de ouvido. Que, pelo amor de Deus, eu uso o iPhone 7. E isso daqui me faz uma falta muito grande. Outra coisa também, ó. Aqui o leitor biométrico dele é um pouco alto. Então, por exemplo. Se eu colocar aqui pra desbloquear, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu tenho que fazer um esforçozinho a mais pra colocar a mão lá, ó. Certo? Mas desbloqueia bem rápido. E eu também não achei que ele ficou muito alto. Se eu comparar com o Redmi Note 8, não. Porque o Redmi Note 8, além de ser mais alto. A área ainda é pequena. Aqui a área é maior. E eu vou desbloquear aqui pra vocês, ó. Consegui. Pronto. Galera, desbloquei é instantâneo, cara. Olha isso aqui, ó. Vou fazer aqui agora. Presta atenção no desbloqueio, ó. Instantâneo. Caramba. Rápido. Desbloquei o facial dele, ó. Desbloqueou. Vamos lá de novo. Desbloquei o facial dele, galera. Dessa forma. Desbloquei. Aí eu jogo pra cima. Mas eu vou procurar nas configurações. Porque, com certeza, tem como tirar isso daqui. E ele fazer o desbloqueio passando da tela de bloqueio. Sem eu precisar jogar pra cima, né? Deslizar. Câmeras. Eu sei que vocês estão esperando por isso. Então, vamos pras câmeras. Deixa eu ver aqui. Ok. O software dele... Eu tô achando... Um pouquinho intuitivo, né? Pô, galera. Eu vou usar o Mario aqui. Ele saiu do estúdio. Mas, pra os testes ele não sair. Eu vou tirar a foto. Vou fazer a análise aqui pra vocês. Tá ok? E, galera. Tem aqui na câmera dele a opção de... Reforço de escala cromática. Que eu não sei o que é. Eu vou estudar pra ver o que que é isso aqui. Com relação ao vídeo. Ele consegue gravar vídeos em até 4K. Mas, eu não sei se ele faz Full HD a 60fps. Pelo que eu tô vendo aqui nas opções, não. Talvez um outro software nele consiga fazer isso. Galera. As fotos vão estar passando aí pra vocês. Tá ok? Vou deixar na edição. Câmera frontal dele... Pelo preço, né? Tá bacaninha. Pelo que eu tô vendo aqui, faz um trabalho bom. Tem apenas 8 megapixels. E eu tô achando a qualidade dela bem parecida com a do Redmi Note 8. Que não é lá essas coisas. Mas, pelo preço, show de bola. Vamos ver se uma Gcam resolve isso daqui, né? Com relação ao Ultra Wide. Ficou bacana o resultado também. Ele perde algumas texturas depois que você coloca um zoom. Mas, a câmera dele principal de 48 megapixels. Que, creio eu, que sai a Windows. Ainda tem que olhar isso no PC. É de uma qualidade muito boa. Tá ok? Gostei da qualidade das câmeras dele. Eu tô empolgado também com a bateria dele. Que é 5.000 mAh. Isso aqui é muito bacana. Deixa eu pegar até a chavinha aqui, ó. Pra abrir o slot. Pra ver se ele é híbrido. Ou então, se você pode usar dois chips e o cartão de memória. E olha aqui, galera. Você tem a opção de utilizar dois chips. E um cartão de memória. Sem precisar sacrificar um ou outro. Isso daqui também é bacana. Pra quem gosta. Eu mesmo só utilizo um chip. Então, pra mim não vai fazer diferença. Mas, eu sei que isso aqui faz diferença pra muitas pessoas. Galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link dele aqui na descrição. Não sei se compensa muito comprar ele agora por conta da pandemia, né? Porque na época que eu peguei ele foi por um preço muito bom. E tinha até um cupom de desconto da AliExpress. Gostei muito do aparelho. Até lona aí pra você não botar defeito. A tela dele só é na resolução HD. Mas, vão por mim. Eu acho que isso daqui foi legal pra baratear o produto. Imagina uma tela HD dessa daqui. Com 5.000 mAh. Eu vou dar uma olhada no software. Se ele consegue gerenciar bem esse gasto energético. Mas, eu tô esperando aqui 2 dias de bateria. Vamos ver. Vou testar. Enfim, se você ainda não é inscrito. Aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Porque quando eu lançar a análise dele completa. Você vai ver do que esse rapaz aqui é capaz. Se você tiver alguma dúvida a respeito desse smartphone. Pode me perguntar. Pode chegar lá no meu Instagram. Me faz a pergunta pelo direct. E também, se quiser, pode sugerir novos vídeos. Pra economizar suas compras online, já sabe, né? É só entrar no nosso grupo de cupons de desconto que tá aí embaixo. Vou sair fora agora. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou! Fiquem com Deus. 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 Obrigado.